Bendito a internet! Como é que eu faço pra postar conteúdos que sejam realmente relevantes, que as pessoas se importem? Você também tá comigo nessa? Também fica fazendo essa pergunta? Então já deixa seu like e compartilha, que esse é o tema do nosso papo de influenciador de hoje. Eu quero saber o que é que você tá falando na internet? Que tipo de conteúdo você posta? Comenta aqui pra mim pra eu conhecer um pouquinho mais sobre você. E outra perguntinha, o quão profundo você tá sendo nos conteúdos que você coloca? Você quer saber mesmo o que mata a produção de conteúdo na internet? O que acaba com qualquer influenciador? É o pensamento de escassez. O que é isso? É aquele pensamentinho que a gente acha que se a gente der muita informação, se a gente for profundo no que a gente tá falando, a gente vai criar concorrência. Ou então as pessoas não vão precisar mais da gente. Tu imagina se os influenciadores, se esses especialistas, se um monte de canal que tivesse por aí, tivesse esse mesmo medo que você. Não ia ter YouTube, né? Não ia ter nenhuma rede social. Se o conteúdo fosse tudo raso, a gente ia ficar só ali, cacacá, cacá, 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 cacá. E não ia aprender nada. E hoje a internet tá aí, ela pode ser uma grande escola. Quantos canais de fotografia, por exemplo, não existem? E quantos deles ensinam realmente você a fotografar, ensinam sobre luz, técnicas, equipamentos? Muitos E aí por isso acabou Ninguém mais precisa de fotógrafo no mundo Ninguém mais precisa de curso de fotografia Não, as pessoas continuam consumindo mais e mais e mais Por quê? Porque o conteúdo educa elas Torna elas mais inteligentes Elas entendem o quanto elas precisam aprender E elas vão procurar muito mais pessoas Muito mais cursos Um canal que eu adoro é o Nostalgia Do Felipe Castanhari O cara faz documentário de uma hora Falando sobre guerra na Síria, por exemplo E a gente assiste A gente quer assistir muito, muito, muito mais conteúdo dele Eu não falei assim Pronto, agora já sei tudo sobre todas as coisas E não vou mais acompanhá-lo Não Ou, ah, não preciso mais estudar Já assisti o canal do Felipe Castanhari Não Além do conteúdo dele Me instigou a saber muito mais Sobre as coisas que ele fala E a audiência dele só cresce, cresce, cresce Porque ele é muito relevante Eu mesma Se eu tivesse me entregado a esse pensamento de escassez Não tinha feito vídeo Aqui no meu YouTube tem mais de 300 vídeos Tem Curso completo de Síria de Imprensa Se você quiser fazer Dá quase pra tu trabalhar na área Entendeu? Tem um monte de informação pra você Construir a sua autoridade E nem por isso as pessoas deixaram de me contratar Deixaram de contratar a Sigma Six De comprar curso De comprar mentoria E de continuar acompanhando tudo que eu falo aqui Além do meu canal Conta aqui pra mim também Que outros canais você acompanha E você curte o conteúdo Você acha que os caras são muito profundos Relevantes E você gosta Coloca aqui nos comentários Pra eu conhecer também Então se você quer ser relevante na internet Vamos fazer exercício aqui comigo Pega esse pensamento aqui de escassez Tomando ele pro raio que o parta Entendeu? E começa a entregar Seja generoso com a sua audiência Ensina as pessoas Se você quer ser um excelente influenciador Você quer transformar milhões de pessoas Não quer? Então Entrega conteúdo em profundidade Não importa se você tem um canal de humor Faz as pessoas rirem Se cagar de rir Se rachar de rir Se você tem um canal de make Arrebenta lá Ensina técnico Se você é um especialista Entrega conteúdo Cara Ajuda as pessoas Não ajuda só quem pode te pagar Ajuda o máximo de pessoas possíveis Assim as pessoas vão comprar mais de você As marcas vão olhar pra você De uma outra forma E você vai conseguir Se firmar na internet Vai conseguir ter audiência A partir de agora Vamos melhorar os conteúdos Que a gente tá vendo por aí Vamos dar profundidade E ensinar de verdade as pessoas Se você curtiu esse conteúdo Deixa seu like Se você tá no face Marca aqui Amigos que você acha que precisam Aprender um pouco mais sobre isso Gente que você sabe que Tá querendo dar conteúdo na internet E como sempre Compartilha por aí Pra esse canal continuar E a minha missão também Ser cumprida E chegar a muito mais gente Um beijo toda Terça e quinta meio dia Víde novo aqui pra você, hein? Tchau